Vice-liderança na Premier League, o time do City tem Perebinha como a grande oportunidade de sucesso. Apesar do nosso mini-monstro estar saltitando o felizão da vida, ele ainda não está no seu melhor momento da carreira e também ele procura, é claro, ser o melhor jogador do mundo. Pegamos hoje o Paok na quinta rodada da Champions, fase de grupo está ficando difícil. Isso porque estamos na liderança, mas o Atlético de Madrid e o Mônaco estão a 3 pontos e o Paok, em caso de vitória, fica na mesma situação. E para buscar o Liverpool, temos o Outfort, temos os Leeds e o United, temos o Fulham e talvez até voltamos para a última rodada na Champions. Que no momento tem o artilheiro Tevez com 6 gols, mas o Perebinha está lá em 15º com os mesmos 2 gols que ele marcou na última edição. Parece que a Champions é um fantasma para o nosso mini-monstro. Isso porque na Premier League ele é o artilheiro disparado com 14 gols. Fala então, molecada! Geração Gamer na parada! Estamos na Champions, enfrentando o Paok na quinta rodada e é tudo ou nada. Uma derrota pode nos deixar fora da fase de oitavas de final. Fortalece o trampo, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, detona no like e confira o Geração Gamer 2, nosso canal também de futebol virtual, só que é o secundário. Já vamos aí, ó. O Pereba já pede essa bola, recebe na boa. Marcação do Crespo, José Crespo. Pereba tenta achar a linha de fundo, ele quer fazer o seu diferencial na Champions também. Puxou a bola no alto, nosso camisa 4, pelo amor de Deus. Domina Pereba, já bota a bola para correr lá na ponta esquerda. Jack Grealish, Perebinha encosta. Pede essa, vem na boa. Vamos lá, vamos lá, Pereba. Faz uma gracinha, puxou. Opa! Parou, parou, parou. Ele está mostrando que hoje está como? Está lisinho, lisinho daquele jeitinho. Olha só no replay. Ameaçou para lá, veio para cá. Toma! Se não faz falta, é quase quase um pênalti. O Pereba chegaria lá na cara do gol. Essa bola não vai ser batida direta, vai ser cruzada. Então rola para o pai aqui que ele já domina. Irmã, nossa, o Pereba. De Bruyne, abriu na direita. Pereba encosta. Aí tem bola do português mais atrás para o nosso camisa 4. Ferran Torres toca. Perebinha devolve. Vem de boa, vem de boa. Vai, 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 vai no Jack. Ui, um coicinela. O Jack pode devolver, ele devolve. Pereba domina, bate e guarda. Gol do Manchester City. Mete a guitarra, toca alto, porque é gol do Pereba. Já espantamos a má fase na Champions. É o gesto que ele fez. E a gente acaba de passar a nossa marca de gols da última Liga dos Campeões. Três gols agora para o Pereba. E vamos ver. Ele está procurando muito o jogo hoje. Outra bola no Pereba. Vamos escapar, vamos carregar agora. Libera essa na direita. Aí o Bernardo Silva meteu o bicão para o Grealish. Ah, mano. Não, não, não. Não precisa lá tocar. É gol do Manchester City. Jack Grealish. Pereba inicia a jogada. Bola para o Bernardo. Ele veio em inglês. Manda uma bola de três dedos. Vai te dar no cantinho. Dois. Dois a zero. Vai, vai, vai. Por baixo, por baixo. Mandou. Tá de boa. Aí o Jack. Vai, Jack. Vai, Jack. Nossa, levantou no Bernardo. O Pereba sozinho. Nossa, que isso é muita sacanagem. Passamos direto na bola. Vem, Bernardo. Vem, 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 mano. Nossa senhora. Que passe foi esse? Pereba toca. Aí no Grealish. Mandou para frente. Pereba para fazer. Deu. Toque. Não é fominha. Jack. Calcanhar. Jack. Oi, Jack. Aí não. Eu te ajudo. Tu me ajuda. Matou no peito. Vem para cima. Marcação ali. Ele prefere ir na esquerda. Na direita. Sobrou. Pereba. Não. Pereba. Não, 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 não. Para fora. Sai daí. Sai. Pode sair. Pode sair. Não adianta segurar, não. Pereba está enjoado hoje. Vem de tabela. Vem com o pai. Vem, Bernardinho. Vem, Bernardinho. Tocou. Caiu. Opa. Simulation 2022, hein. Perebinha um ator de Hollywood nesse lance. Vem mais uma do City. Matou na caixa. Ele quer jogo. Apesar de simular o pênalti. Vem bola. Cruzada. Passou por todo mundo. E não pelo Pereba. Volta outra. Vai, 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 vai. Ai, nossa, mano. Os caras estão enjoados. Acho que a gente merece mais um gol, né, cara? Vamos ver agora. Dominando essa. Escondendo para lá. Escondendo para cá. Limpando um. Limpando dois. O Jackinho pediu. Toma, Jack. Volta. Vai, vai. Uh. Agora. Opa. Classificados. Dia ameaçados contra a próxima fase. A gente está garantido. O Pereba fez um. O Jack fez outro. A gente teve outras chances. Mas é verdade que merecíamos pelo menos 3x0 nessa partida. O Atlético de Madrid também está encaminhado. Mas vai precisar vencer o nosso time na última rodada. Pereba de fora aí contra o Watford. Mas vencemos, mano. Watford por 4x0. Seguimos 3 do Liverpool. Kylian Mbappé de Best. De Best para ele, mano. Não foi dessa vez novamente que o Pereba levou o Caneco. E, mano, o Pereba foi em segundo. Tá bom, hein? Tá bom, cara. Segundo melhor do mundo. Na próxima a gente leva o primeiro. Na última a gente foi o terceiro. Só estamos subindo na tabela. Estádio é maneiro. Estádio é lindo demais. O adversário é o Leeds United. É mais um jogo da Premier. E bora então o Pereba começar com o pé direito. De Bruyne. Tocou com o Gundogan. Lançamento para o Pereba. E vamos goleiro. Nossa. O goleiro abusado. Não foi de mão, foi de soco. Bola volta. E ele estava dentro da área, hein? Pereba limpa para bater. Sai da frente que tem chumbo quente. Vai, 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 vai. Botou para correr. É para bater de primeira na trave. Sapatada nela. Opa, 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 opa. Na trave de novo. Vão ter que reformar esse gol com duas sapatadas diretas, hein? De Bruyne. Meteu bola à frente. Bernardão. Vai lá, Bernardão. Toca para o pai. De bumbum guloso. O cara tirou a bola. Voltou. Pereba. Está dentro. Gol do Manchester City. Pericles Pereira da Silva. Ô, cara. O cara ali tirou de bunda. A bola voltou. E o Pereba meteu lá dentro. Toma essa. Estou passando contigo. Meteu lá atrás. Mas tem o Gundogan. Boa bola para o Gundogan. Faz e me abraça. Assistência de Perebinha. 2 a 0 para o City. Gabriel Jesus entrou no time. Segundo tempo está rolando. O Pereba já meteu ele aí para correr. E calcanhar é de boa. Vamos, Péricles. Vamos, Péricles. Gira o maneiro. Tenta. Enrola. Vai. Segue o lance. Caraca. Opa. Opa. Ele deu falta do Pereba. Ele deu falta do Pereba. Vamos ver o lance. Aonde que foi falta? Aonde que foi falta? Aonde que o Pereba fez falta, mano? É para falar mesmo. Tu está de sacanagem, né? Ô, juizão. Não deixa sair. Devolve no Perebão. Aí, Perebão dentro da área. Cortou para dentro. Bola voltou no Gabriel. Mate para o céu. Ele bate para a rede. É gol do City 3 a 0. Ligar para a mãe. Ligar para o pai. E fala que ele não é titular. Mas ele fez o gol. Leeds United veio para diminuir o gol. Não saiu. Agora, te diminuíram, cara. E com o Brasileiro. Rafinha chegou ali. Botou lá dentro. Na cobrança de escanteio. Pereba lançou. Gabriel Jesus tem mais um ataque. E caiu um temporal agora. Pereba domina. Bate num, bate no outro. Só não vai na rede. Fim de papo 3 a 1. Grande partida do Pereba. Melhor em campo. Pereba fora da partida contra o Fulham, mano. Por questões de poupamento mesmo. Já que ele está focando. É na Champions. 1 a 0 para cima deles. Seguimos 3 pontos do Liverpool. Apesar de já estarmos classificados aí para a próxima fase. Eu digo para vocês que temos que vencer o Atlético de Madrid. Na teoria, é um adversário mais forte aí do nosso grupo. E a gente vencendo. A gente pode eliminá-los. O que seria muito bom. Além que se eu não me engano, né. Se eles vencerem, eles podem nos passar no saldo de gols. E a gente ficar na segunda posição. Pereclizão já vem disparando. Marcação ali do Jiménez. Debroinha está lá na frente. A gente tocou para o Jack. Jack Grealish. Vai na boa. Vai rola Debroinha para o Pereba. Faz. Não fez. E não é o Debroinha. É o 19. Debroinha é o 17. Vai, cara. Isso. Matada no peito sinistrona para soltar o foguete. Tapa nela. Tem bola no Pereclis. Matou. Sai da frente, meu 32. Tabela. Passei. Agora solta a bomba de novo. Agora recuei para o Oblak. Goleiro Oblak saiu nesse balão, mano. E deu um lançamento espetacular. Bola sobrou no Félix. Mas o Joãozinho perdeu. O Ereba deu um tapa ali no cara. Tomou amarelo. Vai de novo. Passei. Bolão. Perebinha. Perebão. Vai para cima, irmão. Limpou um. Limpou dois. Olha o golaço. Meu pé sagrado. Tirou essa bola. Pericão toca para o Phil Foden. Vai. Jack. Manda. No Pereclis. Está dentro. Gol. No City. Gol. De Perebinha. O quarto dele na Champions. Veio para buscar tiraria. Não está brincando nos dois últimos jogos. Ele está decidindo. Ele está fazendo. Ele está correndo. Ele está errando muito gol. É verdade. Mas às vezes acontece. Toma Jack. Gol. City. Jack Grealish. É o cara. O Penteadinho não muda nunca. Ele não mexe. Está igual quando coloca muito gel. Mas aí tem talento nesse cara. Perebinha ficou no banheirão. Saiu no momento certo. Fingiu que não era com ele. E a gente guarda 2 a 0. Está bem mais, hein. Se o Periclis aguentar correr, a gente faz mais. Ele abriu a jogada com o Jack. Subiu livre. E vai. Vai, Pere. Nossa. Pereba. Periclão. Vai por cima. Pericão com o Jack. Manda calcanhar, Jack. Vai. Limpa para o meio. Aquela jogadinha de penalti. Penalidade máxima para o Atlético de Madrid. Que não é. É para o Manchester City. Preparado o Pericão. Ele foi para cima. E olha só, meu irmão. Penalti. Travou. Não deixou ele passar, gente. Já estava lá na frente. É o Periclis. É ele. O Mr. Cavadinhas. Que normalmente perde muito o pênalti na carreira. Preparou o Pereba. Foi para a bola. E cavou. Lá dentro. Gol do Manchester City. Toca o pancadão aí. Joga o azar para lá. Mafé, Macumba. Qualquer coisa que estiver te atrapalhando, Pereba. 3x03 do City. 2x0 do Pereba. 1x0 do Jack. Cavadinha maruta, hein. Perebinha destruiu nesse último jogo da Champions. E olha o que aconteceu. O Mônaco, mesmo com um saldo melhor que o Atlético de Madrid, ficou atrás no critério de confrontos diretos. É, mano, é. Aqui os caras têm confronto direto, priorizando, apesar do saldo. Eu não entendi nada, para ser sincero. Mas vai que vai. A gente está nas oitavas. O Pereba quer o primeiro título dele e do City em Champions League. Tamo junto sempre. E até a próxima. Perebinha, felizão da vida. Jogou muito hoje. E vai buscar artilharia. Jogou muito hoje.